Você é fã de música? A orquestra vai à praça encher o Marabá de arte e muita música. O Ministério da Cultura, o Instituto Cultural Vale e a The Rock Produções trouxe o concerto da Cara Jazz Marabá, com apresentações clássicas e memoráveis. A primeira foi em São Pedro da Água Branca, que a gente passou por lá. Foi uma experiência muito bacana, porque a ideia do projeto é justamente democratizar o acesso à música instrumental brasileira. A gente conseguiu fazer isso nas praças, nos locais, as pessoas traziam relatos de que nunca tinham ouvido, nunca tinham participado. Então, todos os lugares, a Cailândia, a Paroa Pebas, o sentimento foi o mesmo, o público sempre vibrando e estando com a gente. A importância desse projeto na cidade é a gente trazer música instrumental para a praça. Então a gente aproxima as pessoas de um estilo musical que muitas das vezes você não tem muita facilidade. Embora ele esteja disponível no YouTube, no Spotify, mas muitas das vezes as pessoas não têm contato, às vezes não é oferecido. E a gente pensou esse projeto para aproximar as pessoas da música instrumental. E para isso a gente veio para a praça. Esse é um tipo de concerto que acontece em salas fechadas, teatro, né? Então a gente pensou, não, vamos levar para o meio do povo, vamos para a praça pública. O concerto aconteceu na praça de São Félix de Valoá, na Marabá Pioneira, onde foi o encerramento da turnê, que já passou por São Pedro da Água Branca e a Cailândia, no Maranhão. E também em Parauapebas, aqui no Pará. O evento foi gratuito e aberto a todos os públicos. Esse projeto, na verdade, esse projeto foi aprovado na chamada Nacional de Instituto Cultural Vale, em 2022. Geralmente é assim, um planejamento de um ano para o outro. E aí a gente está realizando agora. A gente acabou de passar pelo Maranhão, fizemos São Pedro da Água Branca, Cailândia. Final de semana passada fizemos Parauapebas e estamos aqui encerrando a turnê. A gente está em circulação com uma orquestra de músicos locais aqui de Marabá. Algo inédito, sair com 20 pessoas em turnê. A apresentação mesclava ritmos e levou o público dos mais velhos aos mais novos a curtirem do começo ao fim. Que Marabá possa receber sempre eventos como esse, que enaltece a arte. Maravilhoso. Parabéns, viu? Diferente, né? Diferente. Demais, tá legal. Tudo tranquilo. Mesmo com a arte, mas foi bom demais. Tô bom. Eu nunca ouvi uma orquestra, mas eu gostei agora. Foi mesmo? Foi. Você tá vendo todos os instrumentos? Aham. Eu quero aprender trompete. E agora eu sei. Tô tentando aprender como tocar. Uma noite especial e diferente, porque a orquestra Vai à Praça chegou em Marabá, trazendo o melhor da música brasileira, regional com o Nenzinha do Calipso e também internacional. Curto show! Curto show!